Um motociclista ficou gravemente ferido depois de uma batida entre a moto conduzida por ele e um animal. E o acidente foi registrado na MGC 259 em Sabinópolis, a nossa querida Sabinópolis. O sargento... o nome dele é diferente. Eudonid, né, o nome dele. O sargento Eudonid Marques, o sargento Marques, né? Ele participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele pra falar aí. Pelo local, o condutor de uma motocicleta Honda CG 125 Titã colidiu na traseira de uma comitiva de animais que seguia sentido a cidade do Cerro. O condutor sofreu ferimentos e foi socorrido até o hospital em Sabinópolis e, posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado ao hospital de Goiânia. Devido ao grande número de eventos de cavalgada em nossa região, a Polícia Militar orienta a não transitar com esses animais em rodovias durante a noite, em comboio. E quando não tiver outra forma, que seja feito bem sinalizado para evitar acidentes. E quando não tiver outra forma, que seja feito bem sinalizado para evitar acidentes. Obrigado.